Eu cresci em uma família complicada. Meu pai era alcoólatra e a minha mãe teve muita dificuldade em criar os filhos nesse ambiente. E eu me tornei uma pessoa revoltada com a vida. E no meio disso tudo, sem acreditar muito em Deus ou em qualquer outra coisa, uma amiga minha me convidou para um retiro evangélico. E aí eu aceitei, fui nesse retiro. Quando eu cheguei lá, um rapaz e uma moça vieram até mim e começaram a falar comigo sobre o plano da salvação. E foi quando o jovem me perguntou se eu queria fazer a oração de aceitação. Então eu falei, claro, posso fazer. E eu fiz a oração, repeti. Eu só não sabia que aquela oração iria mudar a minha vida. Quando eu fui para o quarto, eu comecei a chorar de forma compulsiva. Eu chorava tanto, eu não conseguia parar e ir sem entender. E eu sentia como se Deus estivesse literalmente lavando a minha alma. E aquilo tocou muito a minha vida. Então acabou o retiro, eu voltei para casa. E quando você conhece a Deus, você acha que as pessoas que você ama e que estão com você, vão te entender. Mas se isso não aconteceu com você, fique em paz. Também não aconteceu comigo. A minha mãe não aceitou a minha conversão. E no início foi muito complicado. Mas Jesus havia mudado a minha mente completamente. Eu era outra pessoa. E a cada dia mais eu vejo que esse é o meu chamado. A intensidade da minha experiência me fez viver uma jornada que eu nunca imaginei. Eu deixei para trás a história da pessoa que não acreditava mais em nada. Que tinha incertezas. E comecei a viver a melhor aventura da minha vida. Ter a mente transformada é a minha marca. Essa é a minha intensidade. Você pode fazer tudo certinho. Dizimar, ofertar, vir para a igreja, ajudar pessoas. Mas se o seu coração tiver espinho, a semente não vai prosperar.